Hoje não vou aqui sair, sem você não se divertir Mas eu fico em relação ao meu chão Eu tenho uma voz passada, a vida do mundo é feira Esse é o meu lado do meu meu amor E vai na minha casa, tá no meu desespero Eu tenho uma voz passada, a vida do mundo é feira Esse é o meu lado do meu amor E vai na minha casa, tá no meu desespero Uma palavra que eu vou Feminina, paz, coração apegado Se eu gostar, não vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu tava com saudade, amor Oi gente, tudo bem? Aqui é a Taeme E é o Thiago E a gente tá aqui pra falar um pouquinho do que a gente achou do Instituto, né? Primeiro pra agradecer a todo mundo pela recepção, foi maravilhosa mesmo As crianças, né? As crianças demais Estava vendo todas as músicas, a gente ficou realmente emocionado mesmo, né? Com esse carinho A gente quer parabenizar a todos vocês pela iniciativa Ao Neymar Júnior, ao seu Neymar também, né? Pois é, seu Neymar, Neymar Júnior, toda a família Todos os profissionais que de certa forma ajudam aqui a manter esse local Todos os patrocinadores também que a gente viu que é muita gente envolvida, viu gente? Muita gente mesmo Super bacana, as crianças precisam de oportunidade Tem muitas crianças talentosas A gente mesmo pôde ver isso Chamando alguns pra cantar junto com a gente É Então a gente ficou muito feliz mesmo E honrado, né? E honrado, com certeza De estarmos aqui conhecendo esse projeto maravilhoso Que vai mudar com certeza a vida de tantas e tantas crianças E até dos adultos também, né? Porque gente, é impressionante Tem tratamento de tudo que vocês puderem imaginar aqui dentro Uma estrutura gigantesca, né? É, pois é, que vai dar um aparato muito grande pra criança Ter um futuro diferente na vida Ou pro adulto conseguir mudar o rumo da vida dele Então assim, tem que parabenizar Achar os novos Neymars, né? Da computação, da leitura, da escrita Da robótica, até da robótica, né? Tem de tudo, gente De todos os esportes A gente ficou realmente emocionado mesmo E a gente só quer parabenizar cada vez mais E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que de certa forma ajuda a manter esse local maravilhoso aqui Quer dizer pra galerinha que não pare de estudar, hein? É, continuem estudando Porque é muito importante Com certeza vai ter aí um futuro brilhante pela frente Um beijo grande Um beijão, gente É, continuem estudando Agora a gente ficou só Aiquitó, Aiquitó Eu tô aqui festando e voce uma pior Aiquitó, Aiquitó Meu deus e dous chorando Me lembrou de nós Aiquitó Aiquitó Eu quero ver você Sofía eu Música